FIM noventa e dois. Queiroz Ribeiro é sucesso. Sou cabra do sertão, gosto de tudo direito, trato, vai me ser sempre com muito respeito, sou forrozeiro nato, gosto de festa dos matos, vaquejada de mação, sou cabra bandoneiro, tá chegando por aqui Queiroz Ribeiro, o comunicador do sertão. Noventa e dois. Queiroz Ribeiro é sucesso. Olha meu patrão começou, tá rabufado, relabucho, desmantelado, menino, desmantelada. E agora em diante o balacobacão só. É muita animação, é muito forró. Se eu toco você dança, se dança não, dança só. Vai por aqui começar o debulhado, o verdadeiro arrasta pé do cheiro no cangote. É o chacharim das meninas bonitas e dos cabra feitos também. A partir de agora até nove da manhã, clássicos do forró noventa e dois. A comunicação alegre e descontraído do amigo Queiroz Ribeiro, poeta locutor. Secretaria dos nossos trabalhos, Ana Maria Queiroz, a produção musical de Rodrigo Neto. coordenação técnica de Luciano Páscoa. FM noventa e dois vírgula nove, empresa pertencente ao grupo Cidade de Comunicação. Até nove horas, três, dois, trinta e seis mil. Três, dois, trinta e seis mil. É o telefone pra você ligar o telefone pra você participar. Ou ainda participe através das redes sociais do Facebook da página Queiroz Ribeiro. Peça a sua música, dê o seu recado. Aqui conosco não é enrosco, não tem gogó, tudo é pescoço. Hoje é domingo, dia trinta e um de março do ano dois mil e treze. Acabou o terceiro mês do ano. E domingo é dia de praia, de churrasco, de cerveja, de passeio e dia de clássicos do forró. Noventa e dois. Vamos que vamos descer lá se contar diante da comunicação gostosa do forró até nove horas eu conto com a tua participação em casa, do trabalho, a caminho do trabalho ou a caminho de casa. Profissionais ainda do batente, esta hora ou já pegando do batente. Também todo mundo conosco. Alegria total. É domingo e domingo é dia de festa e pra passar o dia com astral lá em cima tem que começar ouvindo a FM noventa e dois e o clássicos do forró noventa e dois. Já chegou por aqui a negrada que troca daqui a pouco. E vai chegar a negrada que dança. Esse é Cirando e Cirino. Seis e três agora. Bom dia. Arrocha Queiroz. Arrocha Queiroz. Arrocha Queiroz. Queiroz é cachorro sem rabecotô. Cigarra cantor é sinal de seca, punar é sem rabemocô. Moça aprentada é donzela, pé de porco é mocotô. Rapaz solteiro é mancebo, pé de pescoço é gogó. E aqui na FM noventa e dois tem o clássicos do forró. Seis horas dezoito minutos agora seis e dezoito bom dia. Até nove horas clássicos do forró noventa e dois com o amigo Queiroz Ribeiro. Trazendo pra você o que arra de melhor do forró autêntico, forró de raiz, forró pé de serra. Isso mesmo. Noventa e dois. Se perguntarem que rádio você ouve, não esqueça, fome da rádio é noventa e dois. Noventa e dois. Noventa e dois. A rádio que mais cresce em audiência.